Olá amigo da internet, olá Carmen, olá família Pax, eu sou Valquíria. Olá família Pax, eu sou a Esluane. Estamos aqui para prestar nossa homenagem, reverência e gratidão ao nosso bem-amado Mestre Ascensionado Sérgio Mãe pela sua ascensão em 1º de maio. E começamos com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que lula a luz das mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que eflua o amor aos corações dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro é que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E neste dia tão sagrado e tão especial, 1º de maio, quando estamos de quarentena, de isolamento social pelo coronavírus, não poderia deixar de participar desta homenagem tão sagrada, uma homenagem tão singela, mas que, na verdade, com muito amor e gratidão. Ó, bem amado, Mestre Sangemei, nosso eterno amor e gratidão pela sua presença em nossas vidas. Patrona e diretor espiritual desta iluminada casa, a Pax, assim conhecida por todos. Fraternidade Pax Universal, que no plano físico é dirigida espiritualmente pela nossa querida dirigente, amiga e irmã, Carmen Lúcia Balestino. Até me, como é conhecida, um canal puro, íntegro e verdadeiro, amado Mestre. Há mais de dez anos, através do chamado do meu coração, tornei-me voluntária desta casa sagrada, motivada pelos ensinamentos aqui ministrados, através da verdade, da integridade, do amor, da luz e da paz. Ensinamentos que me mostraram um novo caminho, caminho de compreensão, de misericórdia, de compaixão, de perdão. Caminho de mudanças radicais na minha vida. Mudanças que dariam, posteriormente, um novo sentido. Uma nova diretriz em minha vida, com desapegos, sair dos velhos padrões, enfim, a transformação. E esse amado Mestre, como todos conhecemos, esse amado querido Mestre Saint-Germain, assumiu para si, ao receber o cargo da bem-amada Mestre Ascensionada Kwanin, da sétima esfera de luz, o fogo violeta, para o planeta Terra. Recebeu o compromisso de trazer de volta a civilização dourada, a novidade de ouro para a Terra. E com essa finalidade, trouxe para a consciência da humanidade recursos que haviam sido esquecidos pelo ser humano, que é o uso da Sagrada Chama de Amém, que nos possibilita usar com consciência e discernimento para a transmutação e a transformação e libertação dos velhos padrões, do mal-carna, para a manifestação, sim, da luz dourada e a revelação do ser divino que somos. E como nada é por acaso, como nada neste mundo vem sem ter um sentido nestes momentos de pandemia do coronavírus, em que nos encontramos, novamente repetindo, em isolamento social, nessa quarentena, com os nossos entes queridos, nossos parentes, é que tudo vem à tona, desigualdades, intolerâncias, julgamentos. Peçamos então que o fogo violeta do nosso amado Sagrada Chama de Amém atue em nós, em cada um de nós, no nosso mar, nestas desigualdades, nestas intolerâncias, transmutando todos esses desentendimentos em harmonia, equilíbrio e paz. Vamos então inspirar, respirar, fechando os olhos, sentindo e visualizando o fogo violeta em primeiro em nós, dos nossos pés, às nossas cabeças, envolvendo todos os nossos corpos físico, emocional, mental, transmutando todas as desigualdades em nós, todas as desavenças, tudo que está dentro dos nossos corações, na harmonia e na paz divina. Conspire e visualizem-se. Sinta o fogo violeta de Sagrada Chama em você agora. Agora, visualizem-se no centro da sua casa, onde todos ficam, onde todos se encontram, seja na televisão, seja na cozinha, na mesa do jantar, não importa. Visualize o fogo violeta agora, em cada cômodo, em cada canto e recanto do solar, transmutando estas energias que ficaram impregnadas no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no banheiro, enfim, na sua casa. transmutando estas energias na paz, na alegria, no companheirismo, na integridade, no amor, na alegria de estar juntos, na compreensão, no milagre divino. Inspire e respire profundamente. Permita agora, sentir a sua casa, transformar em paz, um lugar sagrado, onde todos vocês se irmanam, agora numa só pessoa, um ajudando o outro, na solidariedade, na limpeza dos afazeres da casa, enfim, em comunhão uns com os outros, na verdadeira família. Se nós somos uma família planetária, vamos começar pelas nossas famílias, o fogo violeta, trazendo para nós a harmonia e a partir de nós, do nosso lar, a tão almejada, paz planetária, a paz divina. Assim seja. Preparamos um exercício com a Cruz Malta, que é o símbolo do Mestre São Gerente. Ela foi projetada por ele para manter o equilíbrio, a liberdade, a misericórdia e a transmitação sobre toda a energia mal qualificada. A coluna vertical indica a ascensão às esferas espirituais, atraindo a força do fogo sagrado para a salvação do planeta e da humanidade. A coluna horizontal representa a união dos reinos, dos anjos e dos elementais com a evolução humana em perfeita harmonia. Trata-se de um símbolo do equilíbrio perfeito da chama de Deus que fornece uma matriz energética de pensamento por meio da qual os efeitos nocivos do karma planetário e pessoal podem ser equilibrados e transmutados. Prepare-se então para esse exercício. Feche seus olhos, descruze braços e pernas, esvazie a mente e relaxe. Abra o chacra cardíaco no centro do peito num grande sol rosa e irradie amor a todos os seres presentes. Visualize um tubo da luz azul que desce do centro do universo na bênção de proteção do bem amado Arcanjo Miguel que nos envolve completamente. Sob as plantas dos pés, visualize uma plataforma da luz violeta que transmuta tudo em nós à nossa volta que não seja luz, harmonia, equilíbrio e paz. Respire profundamente luz dourada, sinta que você é luz. Agora, inspire e expire sentindo que essa luz ocupa todos os espaços do seu corpo, cada árvore, célula, molécula e elétrica. Visualize uma grande cruz de malta flamejando na luz violeta sob as plantas de seus pés. Em seu chacra cardíaco, no centro do coração, outra cruz de malta. E em seu chacra coronário, bem acima da cabeça, uma terceira cruz de malta também na luz violeta. Sinta, nesses três pontos, a cruz de malta pulsar e vibrar em total harmonia com o universo, transmutando todos os aspectos da sua vida em luz. Agora, visualize à sua frente uma escada de cristal com sete degraus. Essa escada representa os sete portais de manifestação e da elevação espiritual. O primeiro degrau representa a disciplina e a organização. O segundo degrau, a concentração. O terceiro degrau, a ordem e o ritmo. O quarto, a transmutação. O quinto, a magnetização, que é o poder de atrair. O sexto, manifestação. E o sétimo, a liberdade, que é a liberdade mental e de apelos para expressar a totalidade do ser. Você agora escala um a um estes degraus. Respire profundamente luz e ao chegar no ápice do sétimo degrau, você afirma. Eu sou sagrado. Eu sou luz. Eu sou paz. Permita que todas essas virtudes e qualidades divinas incorporem-se ao seu ser e te auxiliem na sua manifestação agora, na manifestação da sua luz, na manifestação do seu plano divino, na realização do verdadeiro ser que você é. Eu sou o que eu sou. Projete agora, acima do planeta Terra, uma grande cruz de malta que irradia o verde da cura, dourado de uma nova consciência, violeta da transmutação e o branco da paz para todos os seres de todos os reinos e dimensões. Em especial, sobre o governo do Brasil, sobre todos os líderes e dirigentes governamentais em todo o mundo, sobre todo o planeta Terra. Sinta amor. Doe. Abraça a mão interna. Abraça a vida. O momento. Todas as energias com isso. Permita-se agora ser curado. Cure a si. Cure a como. Vamos sentindo que no nosso coração, a luz violeta flaneja. E nós somos a expressão do amor e da devoção ao fogo violenta na nossa. Ao redor do planeta Terra, visualize um grande círculo branco na chama da ascensão. Ao redor da sala, visualize um círculo branco na chama da paz. E ao redor do seu corpo físico, visualize um círculo branco da harmonia, do equilíbrio e da perfeição divina. Respire luz e retorne ao ambiente. Chamejai toda poderosa, bem amada chama violeta, o dom da liberdade e da vida. O abençoado, bem amada chama da paz. O abençoado, bem amada chama da paz. Nos anuncia seu poder, purifica-nos com sua força. Revelai sua perfeição de amor e nos abençoa. Eu sou sua grande presença, dirigindo todos agora, a serem domínios de luz, através de seus corações. Para preencher a terra de esplendor. Em seu poderoso nome, nós chamamos a ação, a pura chama violeta. Nós nos sustentamos na sua glória, na sua proclamada luz. Puro fogo violeta, liberai seu poder. Até que no céu se inicie a aurora cósmica divina. Ao nosso mundo, como um sol nasce em esplendor. Cantamos um grande hino em seu louvor. Ó pura chama violeta, flamejai, libertai a humanidade. Eu sou sua grande presença. Bem amado, sã germem. Mostrai, chamejai agora. Adorada chama violeta. Estrela violeta. 2 2 3 Obrigado.